Olá, boa noite. Agora 6h53. Um policial militar é suspeito de envolvimento na morte de uma mulher em Caçapava. O crime foi em dezembro do ano passado. O PM trabalha em São José dos Campos, na região sul da cidade, e foi preso durante o horário de serviço na noite de ontem. Andréa Santana, de apenas 33 anos, foi assassinada em 18 de dezembro do ano passado com um tiro na cabeça. O corpo da dona de casa foi encontrado em uma estrada que liga Caçapava a Jambeiro. Segundo as investigações, o principal suspeito do crime, o policial militar, na época tinha um relacionamento com a vítima. Foi uma forma muito covarde. Foi de 18 de dezembro. Eu liguei para ela durante o dia, ela nos atendeu. Todo mundo gostava dela. E as pessoas me param. Eu agora, quando estou começando a sair, passar colão, mercadinho, essas coisas, porque eu não saía. Porque as pessoas me perguntam por que, Adriana? Quem foi? Por que? Porque ninguém entende. A identidade do policial não foi revelada, mas segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Neymar Camargo Mendes, o suspeito nega a acusação. A Polícia Militar informou por nota que colabora com as investigações e que o preso foi conduzido ao presídio militar Romão Gomes, na capital paulista, onde ficará preso preventivamente por 30 dias para averiguação. O Ministério Público de Jacareí deu prazo de 40 dias para o fechamento do asilo clandestino em Jacareí. Há dois meses, o local foi descoberto pela Polícia Militar e abrigava 21 idosos que sofriam maus tratos. De acordo com a Prefeitura, uma reunião realizada este mês entre o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Social e a responsável pelo local foi acordado que todos os pacientes deverão ser entregues às famílias até o mês que vem. Além disso, Ana Maria dos Santos Stanley, proprietária da casa de repouso, se comprometeu a fechar a clínica. O Executivo ainda informou que vai prestar todo o suporte necessário aos pacientes. O asilo foi descoberto em julho deste ano, após denúncias anônimas que levaram a Polícia Militar até o local. E quando se trata da terceira idade, é preciso redobrar a atenção e cuidados. Até 2060, o Brasil terá cerca de 58 milhões de idosos, quase 27% da população brasileira. E com foco nesse público, tem aumentado a procura por cursos de cuidadores de idosos. Dona Ivone esbanja a saúde. A idade avançada não afetou a lucidez, mas o corpo dá sinais de cansaço. Normal para quem já viveu 94 anos. Para essas horas, Kelly é o anjo da guarda da idosa. É uma boa companheira. Está sempre pronta para me servir, do que eu preciso. Sou uma pessoa muito boa. A senhora é feliz com ela? Sou, graças a Deus. Senão, eu já tinha mandado embora. Há cinco anos, Kelly resolveu trocar a profissão de vigilante para cuidar da terceira idade. Hoje, a vigilância é para que Dona Ivone tenha uma boa qualidade de vida. A rotina é puxada. São 12 horas de trabalho por dia. Na parte da manhã, os remédios, o café da manhã dela, 10 horas, uma vitamina ou Yakult que ela toma. No horário do almoço, a alimentação dela, o café da tarde, a sopa que é no final do dia. E eu gosto e também não vou largar. Vou continuar cuidando da minha paciente. O salário médio gira em torno de 800 reais por mês. A experiência deu tão certo que ela abriu uma empresa e conta com quatro funcionárias. Eu tive que abrir uma empresa de cuidadores, porque tem bastante home care. Home care são enfermeiros, entendeu? O custo é um pouquinho maior. E tem vezes que a pessoa não está precisando de um enfermeiro, ela precisa de um cuidador que acompanha em exames, fisioterapia, ir no médico, no supermercado, para fazer uma compra, uma farmácia. Os números do IBGE indicam que esta deverá ser a profissão do futuro. O Brasil está envelhecendo. Hoje, cerca de 15 milhões de pessoas têm mais de 60 anos de idade aqui no país. E em 2060, serão 58 milhões de idosos, quase 27% da população brasileira. E ao mesmo tempo que ficamos mais velhos, também vivemos mais. Em 2060, a expectativa de vida deverá passar de 75 para 81 anos. Esta médica especialista em idosos lembra que as limitações em decorrência da idade vão depender da genética e dos hábitos de cada um. A gente tem que sempre estar atento a isso para oferecer à pessoa que está envelhecendo o cuidado que ela necessita. O cuidador formal, ele nunca vai exercer uma função que é pertinente à atividade de enfermagem. Isso é muito importante que seja estabelecido para que não haja confusão. O cuidador, ele é uma peça muito importante na manutenção da vida da pessoa. É necessário que ele tenha uma capacitação mínima para isso e ele tem que ter um perfil para esse tipo de atividade. Esta cooperativa de trabalho médico em Taubaté, há 15 anos, oferece um curso de cuidador domiciliar. Aqui os alunos aprendem como gerenciar a rotina dos idosos e também agir em situações de emergência. A gente tem esse foco mesmo de treinar, de capacitar pessoas. Às vezes são cuidados simples que ajudariam muito um idoso e que as pessoas não conhecem, por falta de oportunidade de fazer um treinamento. Por ser um treinamento gratuito, então isso consegue abranger muitas pessoas que não têm condições de estar fazendo particular ou pagando em alguma instituição. O curso é dado a cada dois meses com 90 vagas. Rosana se formou em setembro e agora se sente mais segura para cuidar dos pais. Meus pais ficaram muito felizes em saber que tem uma pessoa na família que tem um conhecimento, no caso de uma necessidade. Você se sente preparada para cuidar deles? Hoje eu me sinto preparada para cuidar deles. Se você se interessou, pode ter mais informações sobre o curso pelo telefone que aparece aí no seu vídeo. O cartão postal de São José dos Campos será desocupado e vai dar lugar à Via Banhado, um corredor viário que irá ligar a Zona Norte à região Oeste. 1.600 pessoas que vivem irregularmente no local serão reassentadas, mas os moradores não concordam com a medida. Os dias estão passando e o tempo para os moradores do banhado deixarem o local também. A prefeitura anunciou o prazo de até três meses para o reassentamento. Para Davi Moraes, um dos representantes da comunidade, a medida ainda deve ser melhor estudada. Quem preserva essa natureza, esse cartão postal, somos nós moradores daqui do banhado. Porque aqui nós temos que isso aqui para nós, nós principalmente consideramos isso aqui uma roça na cidade. É uma roça dentro da cidade. Porque você veja bem, aqui tem pessoas que criam seus porcos, tem as pessoas que criam suas galinhas, tem as pessoas que criam o seu gado. Então a gente está aqui e a gente está preservando essa natureza. Muitos são os moradores que não concordam em deixar as casas. Ilusão. Eles vieram, passaram mel na nossa boca, mostrando uma coisa que não existe. Se eles cumprirem, se tiver que todo mundo sair, se eles forem cumprir, é a indenização. A indenização, porque a gente não vai querer morar na casa pequena ou apartamento. A gente pretende comprar uma chacra, como eu tenho uma chacra aqui, eu quero uma chacra. De acordo com o censo realizado pela prefeitura, cerca de 1.600 pessoas vivem ali. Todas devem abandonar as casas até o final do ano. Cartão postal da cidade. A área, considerada de proteção ambiental, terá as margens a via banhado, um corredor viário que vai ligar a zona norte à região oeste. No acordo de reassentamento, a prefeitura oferece, além de casas populares, a desapropriação do imóvel para quem tem documentos, indenização para os demais sem documentação, compra assistida ou ainda o auxílio aluguel, até que a família receba uma unidade habitacional. As famílias tiveram acesso a um plano de reassentamento proposto pela prefeitura. Esse plano ainda não está concluído, ele pode receber novas sugestões, críticas e ele tem uma proposta de término de elaboração do plano até o final do mês de outubro. A Defensoria Pública acompanha o caso e deve monitorar a retirada dessas famílias. O maior medo dos moradores é que ela seja feita de forma violenta, assim como aconteceu no antigo terreno do Pinheirinho. Eu tenho, é mais do que medo. E não é só eu que tenho esse medo, a comunidade toda tem medo. Porque isso aqui, mais para o futuro, isso aqui não vai ser uma área ambiental nem um parque ambiental. Isso aqui vai ser uma grande, uma nova cidade baixa. Então você vê, aí é onde já vai acabar tudo isso que nós temos dentro de São José dos Campos. Olha, ainda segundo a prefeitura, os moradores ali do local não correm nenhum risco de violência. A seguir, pré-sal em alta no litoral norte, royalties garantem implantação do aquaônibus em Ilha Bela, sistema de transporte marítimo que vai ligar a ilha de norte a sul. E ainda, falando em dinheiro, você vai saber quais são os vilões da cesta básica e o que vale a pena investir para melhorar o cardápio. Não perca. Agora, às sete e três.